A fila de espera por um leito para tratamento da Covid-19 em Rondônia, de acordo com as informações, voltou a ficar zerada, de acordo com o boletim de ações divulgada pelo governo do Estado. No domingo, dia 5, sete pessoas aguardavam por um leito na Unidade de Terapia Intensiva UTI, ou Clínico, para tratamento da doença. Atualmente, 138 pessoas estão internadas nos hospitais do Estado para tratamento do vírus, sendo Rede Pública Estadual, 92 pessoas, Rede Privada, 7 pessoas, Rede Municipal, 37, e Rede Filantrópica, 2. O relatório aponta que a taxa de ocupações dos leitos de UTI Covid-19 no Hospital de Urgência e Emergência de Cacoal Euro é de 100%. Já que só há um leito destinado para o tratamento da doença, ele está reservado. O Hospital Regional de São Francisco também apresenta 100% de taxa de ocupação, já que o único leito de UTI disponível na unidade está bloqueado. A taxa de ocupação nos hospitais da rede estadual era de 64,2%. E na rede municipal, a taxa é de 37,7%. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.